Fala rapaziada, bom dia, Copa das Estrelas, meu amor, aqui em 2024, loteamento H-Menon, primeiro jogo do dia. Fala rapaziada, vamos acompanhar as emoções aqui de Penharol, que está aqui a nossa esquerda, a equipe do Penharol e o Grêmio da Água Mineral. Esse grande jogo aqui que abre o dia de jogos aqui da Copa das Estrelas. O árbitro está ali no centro do gramado, ele vai ser auxiliado pelo José Belarmino e pelo Elson Souza, os dois assistentes do jogo. Grêmio da Água Mineral e Penharol, Penharol e Grêmio da Água Mineral. Jogo válido aí, pela Copa das Estrelas, mexe na bola o Grêmio da Água Mineral, começa o jogo rapaziada. Vamos para os primeiros 35 minutos desse jogo. Esperando sempre que são dois tempos de 35, mais os acréscimos aí. Aí você está vendo o Grêmio trocando passes. Bola já chegando lá pelo lado direito. Lançamento em profundidade, morte e feito. Aí o Sandrinho tentou de cabeça, teve falta. Alta favorecendo a equipe do Grêmio. Aí a bola lançando aqui pelo lado esquerdo. É o Grêmio tentando, balançou para lá, para cá, trabalhou com o carro e voltou. Ele traz pelo meio, marcado. Olha lá, vai escapando. De volta, Manu, de novo o Sandrinho, tocou na frente, tentou a caneta, que lindo. Olha lá, volta de novo, tem falta e agora favorecendo ao Penharol. Teve areia na cara. O jogo está parado. O jogador do Grêmio está sentindo ali. E o Jorge vai chegar para fazer a cobrança da falta ali. Agora favorecendo a equipe do Penharol. Passamos de um minuto de jogo. Jorge na bola. Aí o Jorge na perna direita, ele levanta lá. Desvio de cabeça, a Sassa ajeitou, chute travado. Bate, rebate, tentou, tirou a zaga do Grêmio. Vai chegar para botar pressão, Carlinho. Colocou na frente, aí fez a falta. Falta anotada em cima do Cauã. É bola para o goleiro Tom, que vai chegando lá para fazer a cobrança. Aí o Tom, vai fazer a cobrança da falta. Vamos bater para frente essa bola, a bola viaja. Desvio de cabeça, olha lá de graça. Vai fazer o gol, Penharol. Que lindo. Que lindo, que lindo. É do Penharol. Dois minutos e meio de jogo. Bola lançada. Em velocidade, a zaga cortou mal, cortou para trás. E aí, a bola sobrou de graça. Ali foi só dar um toque na saída do goleiro. E mandar no fundo da rede. Um para o Penharol, zero para o Grêmio da Água Mineral. Comecinho de jogo. O Penharol abre o placar, rapaziada. O Rambo está bem, meu irmão, está bem. Grande Rambo aqui, outro lançamento lá em velocidade. Vai chegando lá o Tei. Caiu, fez a falta. Fez a falta lá. E é bola para o Grêmio. 1x0, Penharol. O Grêmio tem pressa. Já vem saindo aqui pelo lado esquerdo. Olha onde vai, volta, termina. O lançamento na frente. O Zandrinho aparece para receber. Do outro lado. A bola chegou aqui pelo lado esquerdo. Muita marcação. Mas está favorecendo a equipe do Grêmio. Falta anotada ali. E é perigosa, hein? Vitragem ali, observando a contagem dos passos para a formação da barreira. Penharol vence por 1x0. O Grêmio tem boa oportunidade agora na bola parada. Da esquerda para a direita. Vamos ver quem vai nessas bolas, quem vai nessa jogada. Olha lá, batida rapidinho, puxou. Roubou. Vai pintar o contra-ataque do Penharol. Lá vem o Tei. Tei, velocidade, chegou, demorou demais. Aí chegou a cobertura para roubar. Olha o Tei, brigou pela bola, evitou a saída. Está valendo. Aulance seguiu. É escanteio. Escanteio para a equipe do Penharol. Penharol tem bola parada aqui para tentar chegar ao segundo gol. Estamos chegando a quase 5 minutos. Vamos lá. Escanteio vai ser cobrado. Vejo na bola. Levantamento na área. Deu tapa o goleiro. A bola ficou pererecando. Furou. Valeu, valeu, garoto. Boa, boa, boa. E furou. A bola veio forte demais. Ele não conseguiu tocar para o fundo da rede. Perde o segundo gol. Eu quero ver essa pegada. Perde o segundo gol a equipe do Penharol. Aí o Grêmio vem saindo, trabalhando pelo meio. Olha o lançamento em profundidade e o corte no meio do caminho. Olha a espigada. Volta em poder do Grêmio. Não sozinho. Trabalhou pelo meio. Aperta a equipe do Penharol. Chute o corte feito para fora. É lateral para o Grêmio da Água Mineral que quer o empate. Não se apresenta. A bola foi lançada lá na frente. 1x0 o Penharol. Linha de fundo. Essa jogada balançou. Teve o corte lá. Bola do Grêmio. E aí, grande gol. Grande rude aqui com a gente. Lateral cobrado. A devolução. Foi forte demais. Só tiro de meta para a equipe do Penharol. Pois é. O Penharol abriu o placar cedinho. Com 2 minutos e meio. A chegada lá do camisa 17 que não está. É um nininho. Foi um nininho. Vai vir tarde. Oi. Acho que de tarde eu vou estar em aliança. O esporte joga lá e... Acho que eu vou para a aliança de tarde. Estou esperando só me confirmar. Aí, Tom. Vai cobrar o tiro de meta. Na perna canhota. O Tom bate na frente. A bola vem. Que alta a bola batida para fora. Pegou chutando para fora. Cedendo lateral para o Grêmio. Forte feito. No camisa 2. Regressa. Lançada lá atrás. E o Messias. Joga o Messias. Messias com a bola. Vem trazendo. Para. Faz o break. Todo mundo marcado. Ele faz a abertura lá pelo lado direito. É o Grêmio tentando. Lançamento. Teve desvio. Volta essa bola ainda no comando. Agora saiu. É lateral para a equipe do Penharol. É a Copa das Estrelas 2024. Penharol trabalhando. Bola lançada. A bola lá. Em cima o desvio. O recuo de bola. Obrigado de novo. Beijo. Sobrou essa bola. Caiu. Sassá. Nada disso. Juiz. Bem. Olha o lançamento para o Carlinho. Para a fundidade dentro da área. Chega primeiro para dar um tapa e ficar com a bola. Corajoso o goleiro do Penharol para evitar o gol de empate. Lançamento para o Tey de novo. Ele saiu. O goleiro Tey. Ele deu um tapa. Vai tentar de cobertura. Não fez o break. Tentou a finta. Caiu. Perde a jogada. Mas tem impedimento anotado. Impedimento no ataque do Penharol. Aí o Grêmio mais uma vez. E a jogadinha bonita ali. Na transição. Outro corte feito. Aí saindo o Grêmio. Grêmio buscando o gol de empate. Potezinho por cima. Aí chegando a marcação para conjurar o perigo. Lateral. lateral para o Grêmio. Lateral cobrado. Forte feito lá atrás. Saiu rascando tudo. Olha a volta no comando ainda do Grêmio. Essa bola está pedindo. O carrinho está aberto lá pedindo também. Dois na marcação. Já tem falta. Falta anotada. É falta frontal. Falta frontal favorecendo o Grêmio. O Messias chega lá também para a cobrança. Ali é para quem bate também na pancada. O vento está ao contrário. De repente quem bate na força pode pegar um efeito essa bola. Perigo contra a meta do Penharol. Estamos chegando já já a 10 minutos. Penharol vencendo por 1x0. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. 4 homens na barreira. Goleiro Tom preparado. Ali a arbitragem está orientando a organização ali sobre alguns detalhes. Ali o assistente, o Belarmino, está com alguma coisa ali na mão. Entregou lá ao membro da organização. Agora sim. Vamos para a cobrança da falta. 10 minutos do primeiro tempo. O Messias na bola. Está com cara de Messias. Vamos ver se vai ser ele mesmo. Não. Partido para a bola. A bola vem por baixo. Chuta. Faz a defesa tranquilo. Faz a reposição com o braço lá. O desvio lá em cima. Sobra a era do Penharol. Chute para frente. Vai tentar chegar nessa bola. Vai ficar limpa lá de novo para o goleiro Tom. Aí o goleiro Tom acalma, cadencia o jogo. Agora sim ele faz a reposição ali pelo meio. Tentou o Jorge. A bola vai chegar lá no Nininho. Passou. Foi desarmado. A sobra ainda é do Penharol. Bate e rebate ainda. A sobra agora é do Grêmio. Virada aqui pelo lado. Tauã não foi. Finta bonita. Dribou o primeiro. Tentou driblar o segundo. Perdeu. O Davi perdeu a bola. Aí o beijo. Alta nele. O Messias disse que foi na bola. Levou a maré. Continua reclamando o Messias. O fato é que o beijo está no chão. E o jogo está parado. Tem que forçar essa saída dele. Vamos ver a cobrança. Penharol tem oportunidade na bola parada. Lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Vamos ver. Pode pintar o levantamento. Essa bola viaja. Entrada da área. O desvio do Sassá de cabeça. Subiu a bandeira. Marcou lá. Falta de ataque lá. O assistente. Me olhando em frente. Pega a saída de jogo dele. Aí o Grêmio. Tem pressa. Vai bater essa bola na frente. Bola viaja. Tira de cabeça. Volta de novo. Briga. Vem o Sassá. Tentou. Já tem falta. Falta para a equipe do Grêmio. Muita reclamação pelo lado do pessoal do Grêmio. Aí o Sandrinho. Ele fez a abertura aqui pelo lado. Esquerda o toque. Neguinho na frente. Voltou no comando. Parou o árbitro. Marcou falta. Valeu, Marc. Obrigado. É, Tentouinho. Eu estou ligado. Do Ielso aí, Vitorinho. Falta para o Grêmio. O Messias está lá na bola. Davi, ei. Ô, Davi. Ei, Davi. Meu volante foi. Recua aqui, ó. Meu volante foi. Messias na bola. Autorizada a cobrança do levantamento. O bola vem fechada. Menos de cabeça na bola. O Sassá ajudando. Pegue o jogo, disse o juiz. Cortou a mão na bola. O Messias antes da bola sair. Antes da bola sair, o Messias botou a mão na bola. Aí, falta para a equipe do Penharol. Apressa, né? O Messias apressado. O goleiro Tom vai ajeitando lá para a cobrança da falta. 1x0. Vence o Penharol. 14 minutos de jogo. Newton, bate essa bola. Viaja lá no comando de ataque. O desvio de cabeça vai sobrar no beijo. Bateu para o gol. É o goleiro. Fez a defesa. Badia é um homem. É verdade, é verdade. Intervalo, vou falar com ele. Vou falar com ele. Bem está classificado já, não. Só o Criciúma, né? Criciúma vem com pinta de campeão esse ano. Um investimento de quase 2 mil reais por jogo. 3,5 mil reais. Não é à toa que ele está fazendo o Projeto 10 aí, 10. É o H10, Projeto H10. Aí o 10, vem buscar. Ficou. Limpo o Cauã. Bonito. Aí tentou outra pinta. Acabou perdendo o lançamento. Aberto lá pelo lado esquerdo. Bola direto para fora. Só lateral para o Grêmio. Grêmio tem pressa. O Sandrinho vai lá. Recebe a cobrança no lateral. Faz a finta aí no Sandrinho. Tentou o toque na frente. O corte feito é lateral para o Grêmio. Olha a pressão do Penharol. O Nininho vai, tocou para trás. Bola perigosa. O Nininho vai lá botar pressão. E o Messias está com a bola. Bate para frente, o Messias. Opa. Alta. Alta vai pintar amarelo. Cartão amarelo. Arbitragem utilizando o mesmo critério. Falta ali para o camisa de número 6. A Grêmio já bateu rapidinho. Chegou no Davi essa bola. O Davi fez a abertura aqui. O Carninho, ele vai no X1. Trouxe por dentro. Que lindo. Ele bate forte o Carninho. Jesus amado. Para o jogo, Plínio. Para o jogo, Plínio. Misericórdia. Uma verdadeira bomba na cara do zagueiro. O zagueiro caiu já pronto ali. Armaria três vezes em Rambu. Uma dessa aí, meu velho. Há uma preocupação ali. Pegou entre a testa e a venta. É dor de mal um negócio desse. Pessoal vai ali abanando. Vamos torcer que não seja nada grave. O fato é que o Carlinho soltou a bomba. Pegou na cara do meu zagueiro. E foi a nocaute ali. Jogo parado. O jogo segue parado. Para o atendimento. Ô, El. Foi quem que levou a bolada? Cris. Foi Cris, foi? Foi Cris, o Camisa 4. Ele que estava no chão. Porque é muita gente que não está dando para ver. Foi uma bolada violenta. O jogo continua parado para atendimento ao Cris. Do zagueiro, o Camisa 4 do Penharol. Vai ali se restabelecendo. O árbitro está ali perguntando se ele quer sair. Se ele precisa de atendimento ainda. Vou lá na moto, vou botar o chute para o Carlinho. Mas aos poucos ele está se restabelecendo. Vai precisar sair para receber o atendimento. E o jogo vai ser reiniciado. Vamos ver ali. O árbitro está aqui. Ele vai colocar a posse de bola. Eu acho que ele vai dar para o Grêmio da água mineral. Vai devolver lá o Neguinho e o Davi. Os dois na bola. Posse de bola devolvida. Aí o Davi tocou no comando. Tinta, beijo. Olha a lançada lá. O toque de cabeça do Sandrinho. Afasta. Teteu. Voltou. Aí o Tem. Aí tem com a bola. Botou para correr. Na velocidade. Fez o breque. Cortou por dentro. Aí a cobertura chega para roubar a bola. Vai jogando o Grêmio. Saiu também do Nininho. Vem o Davi. Tem o Córmio pedindo pelo meio. Ele jogou no Messia. Messia faz a inversão lá pelo lado direito. Que lindo, Messia. Que bolão. É o Grêmio trabalhando. Alta no comando. Tenta a tabelinha. O Carlinho caiu lá pelo lado direito. Agora ele traz por dentro. Aí o Córmio com a bola. Faz o lançamento para o Neguinho. O Neguinho caiu sozinho na entrada da grande área. Acabou se atrapalhando. Ei, professor. E o Tom está lá com a bola ganhando o seu tempinho. Agora ele faz a defesa. Agora o Cris está voltando. Camisa 4. Que levou a bolada na cara. Foi igual um cruzado de direita. Leva um tempo para se restabelecer. Olha o toque. Comece a tranquilizar todo mundo. Ela fica lá limpa para o goleiro. A batida. O corte lá no meio do caminho. Vai sim perdendo a lateral para o Grêmio. Aí come. Fez o giro. O Neninho roubou a bola. Deixou mais atrás. O toque do beijo. Lançou no técnico. Caiu quase no pneu. Impressa o Grêmio. Jorge, agora corta a bota para fora. Passamos de 21 minutos de jogo. O Grêmio tenta sair lá. A bola chega. Neguinho vem buscar pelo meio. Tabelou bonito. De novo, outra tabela. Está comigo, não está mais. A enfiada no meio forte. Lateral. Aí o lateral cobrado. Vem na briga. Tira Sassá ajudando lá atrás. Jogou lá para o Té correr. Farrapou o meu zagueiro. Aí o Té vai botar pressão. Mas ele se recupera no lance seguinte. Olha o Neguinho. Vira buscar atrás. Teve desvio é lateral. Lateral para o Grêmio da Água Mineral. Que perde pelo placar de 1 a 0. Olha lá. O Té botou para fora. Grêmio agora atacando lá pelo lado direito. É a Copa das Estrelas 2024. 24 tem falta. Falta na entrada da grande área pelo lado direito. É falta para quem bate com a perna esquerda. Pode pintar gol de falta aí. Já gritaram o nome do Davi por aqui. O Correio pegou a bola. O técnico não tem muita moral. Ele chamou o Davi. O Correio disse eu tenho mais nome que ele. Aí pegou a bola para bater. Aí corre. Vai lá ajeitar de novo. O goleiro tom preocupado. Tem três homens na barreira humana. Perigo dobrado, hein? Falta perigosa. O Grêmio pode empatar o jogo. 23 minutos. Autorizada a cobrança. Aí corre. Olha lá. Cristiano Ronaldo bateu por baixo. Penalte. Penalidade máxima para o Grêmio da Água Mineral. A cobrança de falta veio por baixo. Resvalou no meio do caminho. Pegou no braço ali do atleta do Penharol. O árbitro estava bem colocado. Bem colocado. Marcou com convicção. O árbitro marcou com convicção. Ele estava muito próximo. Acho que ele estava em cinco metros do lance. Penalte para o Grêmio da Água Mineral, galera. Pode pintar o empate do jogo. Muita reclamação, mas o penalte está marcado. Quero só saber quem vai cobrar. Acho que é o Carlinho. Aí o Carlinho. Carlinho na bola. Ele e todo o lojão da construção junto. Esperando o gol do Carlinho. Pode pintar até uma folga se ele fizer esse gol. Aí Carlinho. O lojão da construção em peso acompanhando você, meu velho. Ele vai ajeitando lá de novo. Tom Micatimba lá do pessoal do Penharol. O Tom é pegador de pênalti. O Tom, goleiro do Penharol, é pegador de pênalti. Ele pegava muito rato na infância. Aí o Tom no centro do gol. Carlinho se preparando. O árbitro está mandando todo mundo sair da área. Vamos sair da área. Vamos sair da área que Carlinho vai cobrar. Carlinho na perna direita. O árbitro continua dizendo. Se invadir, eu mando voltar. O árbitro está dizendo. Se invadir, eu mando voltar. Aí Tom. Tom no centro do gol. Carlinho. Toma distância. Autorizado o Carlinho. No bolado. Partiu para a bola. Carlinho apontou. Atirou. Que lindo. Que lindo. É do Grêmio da Água Mineral, Carlinho. Para a alegria do lojão da construção. Carlinho bateu o pênalti. O goleiro Tom ainda tocou na bola. Mas ela morreu no fundo da rede. Gol anotado aos 27 minutos do primeiro tempo, galera. Um para o Penharol. Um para o Grêmio da Água Mineral. Perdão. 26 minutos do primeiro tempo. Olha o passo errado. Roubou a bola. O Grêmio do meio da ruxa. Deixa a bola para fora. Tiro de meta para o Penharol. Jogo bom. Jogo movimentado. O Penharol abriu o placar com dois minutos e meio. Agora o Grêmio chega a um empate de pênalti. O Nininho fez o gol do Penharol. O Carlinho agora empata. Promessa de muitas emoções ainda nesse jogo. Olha o quique da bola. Saiu enganando todo mundo. O Tetel foi empurrado. É falta nele. Neguinho vai lá. Ajuda. Se conhecem. São amigos. Falta para o Penharol. Aí o Tom. Vai arrumando lá para a comanda. Moreirão do Penharol. Aí o Tom. De pé na canhota. Vai lançar no comando essa bola. O Tom. O Penharol bateu. Aí o corte feito. Cobra do Sassá. Tentou o passe pelo meio. Outro corte. Beijo. Tentou o lançamento. Furou o zagueiro. Olha lá. Limpou que lindo. Assistência para o Tem. Vai fazer o gol, Tem. Impedimento não vale o gol do Penharol. Está com medo de jogar, Júi. O Tem estava impedido. Mandou no fundo da rede. Mas não valeu. Bola para o Grêmio. Aí a bola lançada lá no comando. Chegou o corte feito lá pelo Naná. Bota para fora. Grêmio da Água Mineral. Cresce no jogo depois do empate. Penharol se recuou um pouco. Lateral cobrado. Neguinho cai lá pelo lado direito. Recebe essa bola. Agora saiu. É outro lateral para o Grêmio. Outro lateral. Cobrado lateral. Desvio para trás do Carlinho. Não chegou ninguém. Só o goleiro Tom. Tenta fazer a reposição. Deixou no peito do Corbio. Bateu direto para fora. Tentou surpreender o goleiro. Pegou mal o Corbio. Queiro de meta. Queiro de meta vai ser cobrado. O goleiro Tom mais uma vez. Aí o Tom. Marca. A bola não ganha altura. Neguinho. Moteceu no peito. Ficou no Sassá. Sassá puxou essa bola. Aí chegou o Corbio. Roubou. Briga Sassá. Está valendo tudo aquilo ali. Ainda o Sassá. Rolou na boa lá pelo lado esquerdo. Vem o Neninho buscar. Deixou no comando. Forte para fora. Lateral para a equipe do Grêmio. Lateral. Já cobrado lá atrás. O Grêmio tem pressa. Aí o Messias. Vai fazer o lançamento. Essa bola viaja. Aí o desvio. Chegou a sobra do Corbio. Pode até bater no gol. Faltou a direita. O Corbio bateu de canhota. Tentou de três dedos. A bola subiu demais. Tiro de meta para a equipe do Penharol. O Tom bate para frente. Chegamos a 30 minutos desse primeiro tempo. Brigou o Neninho. Não conseguiu. Vem o beijo. Perdeu também. Olha lá o Corbio lançado. A bola do Tetel perdeu o tempo. Tinta Cris lá atrás. Lá vai o Neninho para cima do Messias. O Messias vai botar o corpo nele. Jogou a massa. Só lateral. Só lateral. Aí o Grêmio tenta sair o Penharol querendo roubar essa bola. Vindo o Sandrinho. Tentou a finta. A bola foi desviada. É lateral para o Grêmio de novo. Está valendo. Jorge roubou essa bola. Volta. Tocou. O árbitro acompanha ali de perto. O Grêmio leva a menor. Tentou o Corbio. A bola. Hã? O Messias bate e rebata. Deu sorte. Essa bola sobrou. Olha lá o Davi fez o cortado do Neguinho. Que lindo. Finta para cima do marcador. Lá vai o Neguinho. Ele lançou o Davi em velocidade aqui pelo lado esquerdo. Aí o Davi olhou para a área. O Davi vai tentar a finta. Deu um tapa na frente. Davi dentro da área. Tentou. Rapaz. O juiz mandou seguir. Teve um choque ali. O juiz disse que só escanteio. O Davi deu um tapa dentro da área. Houve um encontrão. Mas o Arthur mandou seguir só escanteio. Pressão do Grêmio. Quer a virada. Olha lá o Carlinho na cobrança. Olha o toque de cabeça. Descou na zaga. É outro escanteio. Valeu, valeu, Davi. Outro escanteio para o Grêmio da Água Mineral. Muita reclamação. Todo mundo está ali dizendo que pegou no companheiro dele mesmo a cabeçada. O juiz está mandando ir para o escanteio. Quase a virada do Grêmio. Vem a Aró acuado nesse momento. Olha lá o escanteio de novo. Carlinho na bola. Perna direita. Carlinho levantamento na segunda trave. Em cima a zaga. Vem o Nininho para pegar a sobra. É o Nininho. Vai para a finta. Tocou. Para o Jorge. Sassaricou. Que bola sensacional. Corte feito do Bruno. Bota para fora. Chegou no limite. O Bruno para cortar. Botar para fora. Estamos chegando já já a 33 minutos de jogo no primeiro tempo. Vem a Aró. Trabalhando bonito. O Sassaricou. Tocou no Nininho. Está comigo. Não está mais. Aí. Olha que acabou escapando do beijo. Faz o Sassar. Rouba. Será que vai dar? Não vai dar para o Carlinho. Aí. Lateral. Lateral. Lateral Penharol. O Sassar perde a bola. Pede. O Neguinho chega primeiro. Falta agora para a equipe do Grêmio. Falta para o Grêmio. Chega Messias na bola. Aí o Messias vai fazer o lançamento. A bola vem pelo meio. O corte de cabeça. Volta lá. Vai tentar ligar o contra-ataque. O Penharol lançamento. Foi mesmo que bateu no aparelho de concreto agora. O Juiz vai parar o jogo. O Tei estava olhando a bola. E o Messias deixou a massa. Ele bateu. Parecia aquele zero call de King of Fight. Tum. Buf no chão. Bateu, caiu. Bateu, caiu na hora. Zero call. Está lá o corpo estendido no chão. O Tei está sentindo muita dor. O Juiz está parado. Estamos no último minuto do primeiro tempo. Vamos ver quanto é que o Juiz vai dar de acréscimo. Um é o placar. O Tei vai fazendo um alongamento ali. O Messias ajuda. Se conhece. O Tei bateu no aparelho de concreto. Bateu. Segue o jogo. Está bom, Tei. Vamos embora. Córmio tocou na frente. Vem, ô Grêmio. Entramos no período de acréscimos desse primeiro tempo. Vamos ver quanto é que o Juiz vai dar nesse acréscimo. Pelo meu, já passamos dos 35. Ajeitou. Bonito. Chegou. A bola devolvida. O Córmio vai fazer o lançamento. Essa bola na entrada da área. Chega. O Cris para cortar. Perdeu. Acabou. Sinal do primeiro tempo. Um para o Penharol. Um para o Grêmio da Água Mineral, galera. Jogo pegado. Jogo disputado. Movimentado. Tomara que esse jogo volte no mesmo ritmo para o segundo tempo. Daqui a pouco a gente volta. É a Copa das Estrelas 2024. 1x1 placar no primeiro tempo. Beleza, rapaziada. Vai começar o segundo tempo. De um para o Penharol. Um para o Grêmio da Água Mineral. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. O Penharol começa o segundo tempo. Vamos para os últimos 35 minutos decisivos de jogo. Vamos ver quem vai sair vitorioso. Aí o Jorge faz a falta bonita. Já tem falta por trás. Alta para a equipe do Penharol. O Sassá vai chegando aqui para a cobrança. O Sassá manda todo mundo lá para frente. Vai fazer o lançamento dessa bola. É o 10 do Penharol. Aí o Sassá sinaliza. Vai na perna direita. Ele faz o lançamento. A bola enviesada na área. Ele toca para trás. Vai pintar o gol. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Tiro de impedimento marcado para a equipe do Grêmio da Água Mineral. Vem saindo. Aí o Sassá. A bola. Devolveu. Chega, chega. O comando. Olha o giro do Pony. Bonito. Tentou. Lançamento para frente. O Kri joga a sério. Não quer saber de brincadeira. Chuta para fora. É lateral. O que vai receber, porra? O que vai receber, porra? Aí o corre. Domina. Sabe ainda a marcação. Neguinho. Devolveu. Tabelou bonito. Trouxe pelo meio. É o... Vem a nossa. Se marcando ali. Corta. Cris mais um. Aí vai chegar o Neguinho. Tirou o Sassá. Neguinho. Bonito. O Sandrinho. Trabalha o Grêmio da Água Mineral. Aí o Carlinho. Na finta de corpo. Vai na linha de fundo o Carlinho. Sassarica. Contra dois. Balançou. Voltou o Carlinho. Tocou o... Aê. 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 Que feio. Que feio. Pegou mal na bola. Meu camisa vinte. A bola foi para fora. Só tiro de meta para a equipe do Penharol. Ali o bode. Bolado da gota o bode. De óculos escuros. É. Aí vem o bode passando ali. Cheio do bolado o bode. A faltando a bola. A faltando a bola. A faltando a bola. A faltando a bola. O chute do bacana foi tão mal que a bola sumiu. Cadê a bola? A minha organização. Cadê a bola? Jogo parado. Já tem um minuto de jogo parado. Chegou a bola. Olha o Sassá dizendo. Vai esperar levar a virada. Vai esperar levar a virada o Sassá. Falando com a comissão técnica. O Sassá confundiu a direção. A comissão técnica. Falou. Falou. Olha lá o Penharol chegando no Nininho. A bola escapou um pouco dele. Ainda o Nininho com a bola dominada. O Sassá falou com a comissão do Grêmio pensando que era dele. Tá em jogo. E olha o Correio. Que bola lançada aqui para o Carlinho. Pelo lado direito o Carlinho. Olhou pelo meio. Tentou levantamento. Pediu toque. A bola. Resvalou. Nada disso. Árbitro. Lançou para o Geroges. Geroges. A bola correu. O jogo agora está aberto. Vai bem. Rolou lá pelo lado direito. Chegou Naná. Tentou o lançamento. A bola foi. Piada. O Grêmio vem de novo com a bola. Carlinho. Carlinho com acima do marcador no X1. Ele deu tapa na frente para o Sandrinho. É nossa. É nossa. O Tete usou o corpo. Último toque. Foi dele a lateral para a equipe do Penharol. Poxa. Outra falta. Mais uma falta. Criei, criei. Vem aí, vim. Alta. O Naná vai chegar para a cobrança. Fechou com o Sassá. Vai na cobrança. Aí o Sassá vai na bola. O lançamento lá no comando de ataque. A bola passou por trás. O Geoge chegou. O goleiro chegou primeiro. Só meu time, pô. Só meu time. Tenta fazer o lançamento. Que bola, hein? Que reposição. Toque ali para o Carlinho. Vai pintar o impedimento. Anotado. O Carlinho acabou também se atrapalhando. Mas o impedimento foi anotado. Não vale mais nada no ataque do Grêmio da Água Mineral. Que segue empatando por uma unha. Bora acreditar no Sassona. Bora acreditar, porra. Aí o Tom. Uma batida na frente. Ó, dominou. Na habilidade. Fez a pinta. Você viu lá o Davi. Bola tocada na frente. Aqui é, minha filha. Deixa por aí. Lateral. Ou falta de olho. É o Grêmio. É o Neguinho. Trabalhou com o Davi lá pelo lado esquerdo. O Davi é agudo. Ele vai para cima o Davi. Caiu. O juiz disse que não foi nada. Mandou seguir. O Davi ficou sentindo. Disse que pisaram no meu pé. O juiz não deu falta. Aí o Grêmio vai devolver a posse de bola. Só que a bola é lateral, Davi. Davi devolve a posse de bola para o Penharol. E o Tom vai bater para a frente. Aí a bola do Tom. Sobe. Vai chegando o Nininho. Vai brigando. O Messias mete a cabeça. Vai chegar. O Jorge tocou. Nas costas. Vai chegar. O Teio Bruno chegou primeiro. Bola para fora. Agora é a vez do Penharol no ataque. Lateral cobrado. O Teio vem buscar. Devolveu. Levantamento na área. Bola fechada. O goleiro faz a defesa em dois tempos. Vai tentar fazer a ligação. Quase que ele acerta o juiz. Deixou atrás. O Sandrinho. Vem o Sandrinho na bola. Vai tentar a bola aqui. Pelo meio. Olha o gol do Grêmio. Limpou. Vai fazer. Tom. Tom sensacional. Para fazer o milagre. Evitar o gol da virada. Meu amigo. Lançamento nas costas da zaga. Meu camisa sete. Deu um drible seco. Bateu consciente. O Tom foi buscar. Para mandar para o escanteio. Olha o Grêmio no ataque. O Sandrinho levantou na área. Tira. Teteu. Olha a volta lá no Carlinho. Olha a volta para fora. Lateral para o Grêmio. Quase o gol da virada do Grêmio. Para deixar a cobrança de lateral. Olha o camisa vinte. Chegou o toque para trás do Córmio. Matou no peito. Se bobeou. Neguinho roubou a bola. Ela lá está valendo. Não. Parou. Falta de ataque. Alto em cima do Teté. Segue um a um. Vem trabalhando essa bola. De três dedos. Ele lançou na frente. Antecipação. Vem. Bonita marcação. Olha o toque na frente. Neguinho. Tentou de primeira. Corre. Ajeitou no peito. Pegou. O joelho mandou seguir. Bola sobrou no Sassá. Está valendo tudo isso aí. Vem de novo. A roubada de bola. O toque. Parou agora o juiz. Agora o juiz parou e marcou ali alguma coisa. Com a ajuda do assistente vai ter substituição. Vai ter substituição. Vamos ver quem vai sair. Vai entrando o Paulinho na equipe do Penharol. Vai sair o beijo. Paulinho, camisa 20 em campo. A bola é para o Penharol. Aí o Sassá. Lançamento lá no comando de ataque. O toque de cabeça. Fica nas mãos do goleiro. Outra batida na frente. Aí o lateral. Veio o meio aí, pô. O Nini, está tudo em Nini no meio aí agora. Direto para fora. Um a um. Chegamos a dez minutos de jogo no segundo tempo. Aí o lateral cobrado. Sassá dominou. Vem com a bola dominada. Tentou o passe. Antecipação do Davi. O Davi vem com a bola. Falta nele. Falta para a equipe do Grêmio da Água Mineral. Falta que vai ser cobrada lá pelo lado esquerdo. Perigo contra a meta do Penharol. Mais uma vez. Pode pintar o gol da virada. Neguinho na bola. Venta muito nesse momento o Neguinho. Tirou o peso da bola. Tom! Lá em cima de soco. Aí o Paulinho na primeira dele. Já parou. O juiz já marcou o jogo perigoso ali. É bola para o Penharol. Olha a batida lá no comando de ataque. Tira a zaga. Lateral. Aí o Naná. Tentou lá a bola para o Nini. A bola passou direto. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. E o tiro de meta cobrado. Lá certinho pelo goleiro no pé do Davi. Davi tocou na frente. Foi interceptada a jogada. Tem que pular a jogada do Cauã. É bola para o Penharol. Lateral. Eu não venho pegar a bola. Ninguém se aproxima para receber a bola, pô. Vamos lá. Vamos lá. Mangoteiro. Aqui é a rei do Mangote aqui. É. E no comando do Penharol de novo. A virada aqui pelo lado esquerdo. Vai chegar o Naná. Chegando. Desabarcação para conjurar o perigo. E aí, minha fera. Beleza. Aqui o Carlinho. Desce pelo lado direito. O Carlinho. Sassari contentou o toque na frente. Teve o desvio a escanteio. Escanteio para o Grêmio da Água Mineral. Aos 12 vão 13 minutos do segundo tempo. Grêmio quer o gol da virada. Vem Aró agora se defende. Levantamento na área. Tira Sassari. Olha o rebote do Grêmio. Vai bater essa bola cruzada. Tira. Agora o Cris. A Viva essa bola ainda lá na entrada. O Davi tentou dentro da área de novo. E mete a cabeça de novo. Vai sobrar para o Naná. Bate na frente. O Grêmio se mantém no ataque. Aí o Davi tentou a finta. Foi desarmado. Vem o Geoge. Tocou na frente. Vai o Nininho. Na bola o Nininho. Levou vantagem. Se ele tocar é perigo. Olha lá. Virou bonito aqui para o time. Foi fechada demais a bola. Favoreceu o corte das árvores. E o goleirão ficou com ela. Olha o Carlinho. Xinga de corpo. Vai o Carlinho. Na velocidade. Linha de fundo. Sai da frente. Rambo. Olha lá. O juiz olhou para o Bandeira. O Bandeira olhou para o juiz. E disse. Segue o jogo. Tiro de meta para a equipe. E do Penharol. O Tom já bate essa bola. O Sassá tentou domina. A bola foi forte demais. Recupera. O Sassá fica com a sobra. Falta nele. Falta nele. Marcada pelo juiz Wagner e Felipe. Pega a bola, porra. Fechou para o Naná a cobrança. Tempo passa. Segue um a um. É o segundo tempo. Naná a bola bateu. A bola vai. Pelo lado direito. Toque de cabeça para o Melo. Gol do Penharol. Escanteio. Escanteio para o Penharol. Agora é a vez do Penharol no ataque. Vamos ver quem vai fazer esse levantamento na área. O juiz já parou. Já é lance para a equipe do Grêmio. Aí o Grêmio sai jogando. Chega lá o Davi. Faz uma jogada. Tocou no forma. Tentou. Bola para o Neguinho. Aberto lá pelo lado esquerdo. Ele desce perigosamente com a equipe do Grêmio. A outra jogada. Tentou o toque dentro da área. Vai ficar limpa para o goleiro. Ele sai rapidinho aqui com o Naná. Ele vem com a bola. Tentou de três dedos. Mate na marcação. Sobrou de volta para o Grêmio. Olha o contra-ataque armado. O lançamento para o Neguinho. Dominou dentro da área. Neguinho. Olha o gol. Bateu. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É do Grêmio. É do Grêmio. Da água mineral Neguinho. 16 minutos do segundo tempo. Saída de bola errada do Penharol. O Neguinho recebeu pelo lado esquerdo. Deu um tapa na saída do Tom. Mandou para o fundo da rede. Vira, vira. Virou o Grêmio. Da água mineral. Dois. Penharol tem um, galera. Que lindo. Que lindo. Fez o giro. Bola segue aqui, bonito aqui O juiz mandou seguir, não, marcou a falta Outra falta para o Grêmio Grêmio cresce, vira o jogo 2x1 Para cima do Penharol O Wagner Felipe já marcou outra falta aqui E o Grêmio agora tem a chance de ampliar Estamos chegando já já a 18 minutos Vamos ver essa falta, onde vai ser cobrado O goleiro Tom está preocupado, um homem apenas na barreira Um homem e pouco, hein Tom Autorizada a cobrança Vai pintar o levantamento, a bola vem por baixo Mete a cabeça na bola No bate e rebate, sobra de novo o Paulinho Tentou, fica empoderado Opa, vai para onde filho? Falta Deram uma ajoelhada na pá Na pá dele Ele já caiu no chão pronto É dor demais, não é brincadeira não Falta para o Grêmio da Água Mineral Wagner Felipe marcou ali em cima do lance Agora pelo lado direito Da direita para a esquerda O Grêmio pode chegar agora ao terceiro gol, hein? Pane geral na zaga do Penharol Vamos acompanhar a cobrança dessa falta O Grêmio quer ampliar Quer aproveitar o bom momento do jogo No segundo tempo Dois na barreira Equipe do Penharol E o Tom bate o tiro de meta Essa bola vem no comando O Código fez o domínio Faz o giro bonito Sai do marcador Fez a cavadinha O Carlinho já cai lá pelo lado esquerdo Vai o Carlinho no X1 Ele vai para cima do Tetel Tentou o toque para o neguinho Dentro da área Arriscou Rolou para o Cormo O problema vai ser pegar essa bola É o problema para a organização Pegar essa bola Tem uns gandula bons aí Mas não é toda que pega não Pois é Filho de meta já cobrada A bola não ajeitou de peito A bola passou O Arthur marcou a falta Olha a cabeça aí Falta para a equipe do Penharol Daqui a pouco tem São Paulo e Butterfly O jogo de milhões O Jorge vem para a cobrança Camisa 8 do Penharol O Penharol agora quer o gol de empate Ele está autorizado na perna direita Faz o levantamento dentro da área Penalte Penalidade máxima Anotada pelo Wagner Felipe Está lá o corpo estendido no chão É dor demais Uns disseram que era uma cotovelada O Wagner disse que a bola tocou na mão O atleta está no chão É muita dor É dor demais Misericórdia Penalte está marcado Vamos ver quem vai na cobrança O Jorge está se candidatando ali Mas o atleta ainda está no chão Vamos ver quem vai bater Penalte para o Penharol Aos 20 minutos do segundo tempo Quem será que vai ser o encarregado dessa cobrança? Sai daí Fute cordeiro Fute cordeiro está bem pertinho lá Fute cordeiro está filmando O Jorge mesmo pegou a bola e disse É comigo Eu tenho moral Eu sou batedor aqui Eu tenho Qualidade Ele recebe lá um carinho do Naná Pega no pescoço e vai filho Vai Vamos ver quem vai para a cobrança É o Jorge mesmo Goleiro no centro do gol O Penharol pode empatar no jogo É o segundo tempo Momento de expectativa O goleiro balançando para lá e para cá Autorizado O Jorge paradinha bateu Que lindo Que lindo Que lindo É do Penharol O Jorge de Penalte Ele vem Tem um carinho O Jorge Sassadi se volta Para me cumprimentar Que eu sou o dono do time Abraçadeira de capitão Empata o jogo O Penharol Dois para o Penharol Dois para o Grêmio Da Água Mineral O jogo promete demais Nessa reta final Dois a dois Um pênalti para cada lado E agora O Grêmio da nova saída Vamos já já Entrar na reta final do jogo Galera Aí o Messias Ele tem a bola Faz a graça Toca Faz a abertura De novo o Grêmio Vamos ver como é que reage A bola escapou do Sandrinha Olha Vai para onde Pinta bonita Tocou na frente O Paulinho Tentou chegar Sobra do Corme Ele trabalhou Vem o Davi Na grande laranja do campo Davi vai fazer o lançamento Em profundidade E corte feito A bola volta De novo Ainda para o Grêmio Tentou Lançamento Na área Corta Cris O desvio de cabeça Do Paulinho A bola se perde Na lateral É o Grêmio Na pressão Agora querendo Ele chegou Roubou Protegeu Só lateral Só lateral Aí o Wagner Está pedindo Para esperar Que vai ter Substituição Sangue novo Na equipe Do Grêmio Da Água Mineral Outro corte Está valendo Está seguindo tudo Ali o Corme Tentou A bola voltou O Davi O Carlinho Já escapou O Davi Foi lançar Pegou na canela Dele A bola ainda Chegou lá No Carlinho Está em jogo O assistente Mandou seguir Carlinho Fim da jogada Carlinho Ainda com a bola Brigou Tira Tetel Esse que você Está vendo Gritando É o membro Da comissão Do Penharol Essas palavras Calorosas É para estimular O time Vocês não Fiquem pensando Que ele é Mal educado Ele é assim mesmo Vem o Penharol Pelo lado direito Trabalhando Olha a finta Bonita Corte do Bruno Olha aí Sobe é do Neguinho Neguinho tentou Lançar mais uma vez Lá o Carlinho Ele cai de novo Lá pelo lado esquerdo O Carlinho É perigoso Ele vai no X1 Para cima Do Cris Aí do Carlinho Sassarica Tentou o passe No meio Vai ganhar Vai ganhar Escanteio Escanteio Para a equipe Do Grêmio Da Água Mineral Que busca o terceiro gol Rapaziada 24 Quase 25 Carlinho na bola Perna direita Levantamento Na área De soco Tiratum Olha o rebote Tum De novo Cata firme O goleiro do Penharol Tenta fazer a reposição A bola vem reboteada Daqui o corre Na habilidade Vai para onde filho De cabeça Chapelou Bonito Olha o toque Agora tem jogo perigoso Agora tem jogo perigoso A favor da equipe Do Penharol A falta foi marcada Dois a dois a dois É o placar do segundo ato De espetáculo Aqui Copa das Estrelas Copa das Estrelas Meu amor Tem disso e outras coisas Aí o Naná Bate essa bola na frente A bola viaja Entrada da grande área Passou por Todo mundo Ficou com o goleiro Ele já faz Manda essa pelota O neguinho Não achou O corte feito Esse aqui É ele que está estimulando Estigando o tempo Com raça Com voltado Olha lá Olha lá Ele sinalizando Ele não é o técnico não Ele é o O acorrer da comissão Ele está estigando os caras Ele é o que? É o doido da comissão É misericórdia Olha lá Naná tira mais uma Quase derrubava ele agora Eita lapada da bexiga Misericórdia Estamos entrando já já Na reta final 26 Olha o Sandrinho Dominou Deixou A bola vem curta Briga Naná Puxa a camisa Está valendo Levou vantagem Ele vem na briga Vai para onde Finta sensacional Tocou no Carlinho Tem condições O Carlinho Mandou seguir o assistente Aí o Carlinho Levantou a cabeça Tocou na entrada da grande área Tira até Téu duas vezes Valeu Valeu Aí tentou sair jogando A bola se pegue na lateral Pressão do Grêmio O vento A bola tome bolada Pediram toque O juiz marcou Toque do Carlinho O Carlinho pediu para sair O Carlinho pediu para sair Cansou o Carlinho Pediu para sair Trouxe a camisa 21 Ali na equipe do Grêmio A água mineral O Carlinho Cansou o autor De um dos gols do jogo Aí o Nana Vai para a cobrança Mate na perna direita Essa bola viaja No comando Olha o Téu Levou vantagem Linha de fundo Não tem a direita Corte feito Faltou para escanteio Faltou a canhotinha Agora do Téu Faltou a canhotinha É É isso aí mesmo Pode parte Que lindo Vamos lá para o escanteio Vai ser cobrado aqui O Penharol está no ataque Perigo contra a meta do Grêmio Da água mineral O Penharol pode agora fazer o terceiro Virar o jogo Olha lá A cobrança Tira Marcação Vai voltar Vai voltar O Nana A bola passou Ainda sobra Ganhou Perdeu no pé de ferro Está valendo O Grêmio fica com a sobra Olha o lançamento Na frente Contra-ataque Três contra dois Vem Vai passar do lado Perigosamente Sassaricó tentou No detalhe O Cris faz o corte Fez a leitura correta Para fazer o corte O Grêmio continua com a bola Neguinho Rolou para o Davi Devolveu para o Neguinho Do Neguinho Balançou Passou o pé em cima da bola Tentou a tabela Davi Sassaricó Chegou dois na marcação Ele ainda ganhou Olha a sobra Puxou de uma perna para a outra Tentou o toque Tira Tira Salva o perigo Aí Messias Sozinho Messias Ele faz a inversão Para o Bruno Lá pelo lado esquerdo É o Grêmio Que vem de novo Tentando Estamos chegando Já já 29 Aí o Cor Vai passar aqui Ele de três dedos Lançou para mim Deu tempo Deu tempo É o Grêmio Vai tentar o levantamento Na área Olha lá Bonita essa bola Passa por todo mundo Tem impedimento Subiu a bandeira De Elson Souza Marcando o impedimento No ataque do Grêmio Da Água Mineral Aí o goleirão Tom Que fez dois milagres No jogo Vai ali arrumando A cobrança Trinta minutos Faltam cinco Para acabar o jogo Galera Aí o Tom Bate essa bola Viaja aqui no comando Braço para lá Braço para cá Ela sai Só lateral Lateral Vem de novo o Grêmio Vem do giro Bune 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 Bota o pé A Eble Alta para o Grêmio Grêmio vai para a cobrança Chega Chega Olha a lançada No comando Vai chegar a cobertura Do Cri Deixou de graça Olha o perigo Sassaricó Na área Chutou Lá no lojão Da construção Mas teve desvio É escanteio Escanteio Para o Grêmio Da Água Mineral Messia na bola Quem sabe Na bola parada Tem arof Se defende Olha o levantamento Vai Segunda trave O toque de cabeça Tom Mas a defesa Já liga rapidamente Lá vai Paulinho Aí está impedido Ele não deu Agora subiu Está impedido o Neninho Está impedido Quando o Paulinho Tocou na bola O Neninho já estava impedido Faz tempo Segue o jogo Alto o Neguinho Com a bola dominada É o Grêmio O jogo está aberto O lançamento Lá pelo lado Subiu a bandeira Subiu a bandeira Já está impedido O ataque do Grêmio Está parado A bola é do Penharol Aí Tetéu Vai fazer a cobrança Aí o Crispe a bola 31 Cada minuto é importante 2 a 2 Bola lançada Em profundidade Davi Corta a bola Volta ainda Para o Penharol Chute de louco Para fora Horroroso Chute Pegou mal Só Jesus na causa Tiro de meta Para o Grêmio Da Aguamilera Está faltando a bola O Gandula Vai ali A 50 km por hora Buscar A bola A bola Filha a bola Aí não Menino Olha o efeito da bola Que é isso Que lindo Para Para que É demais Sol quente Sol forte Aqui no loteamento H Menon Vai saindo lá Bruno Protege Trouxe pelo meio O Sandrinho Está pedindo Ele deu um 3 dedos Na bola Chegou Evitou a saída Jogou nas pernas Do Tec Ganhou o lateral 32 Chegou Na briga Está valendo Bola para fora É bola para o Grêmio Bola virada aqui Deixadinha para trás Está valendo Tudo isso Segue o jogo Tome Outra finta Bola volta de novo Levou vantagem Toque na frente Vai chegar meu atacante O Cris foi no corpo dele É muita cabeça Olha o bode lá Tocou voltando Dentro da área Limpou Que lindo Escorregou Escorregou Perdeu a bola Aqui já tem falta Marcada pelo Wagner Felipe Pega a bola Zaga Me diz Pega a bola Logo Falta para o Pernal 33 minutos Do segundo tempo Rapaziada Vamos lá O Nana vai fazer a cobrança Vai jogar a bola No comando de ataque Do Penharol Lançamento no comando A bola vem aberta O toque de cabeça Para fora Relateral para a equipe Do Penharol No ataque Vem Geoge Capitão Domina Tentou o toque No meio Chega Bruno Ele vai saindo Com a bola dominada Arranca Vai tentar o lançamento Lá Chega Tetel Para cortar Vai sobrar No man Bumba Bateu para cima Voltou Corre Tentou o domínio Puxou pelo pescoço Perdeu a bola Para o Neninho Neninho com a bola Ele vai no X1 Neninho Balançou Neninho Tentou o chute Travado Vai brigar Davi Chega também Para fazer o corte Aí o Cauã Perdeu a bola Olha o Neninho Vai sair no contra-ataque O Grêmio Neninho Pedalou Que lindo Deixou para trás Na saudade Olhou para um lado Tocou no outro Linha de fundo Vai chegar Evitou a saída Tentou a fita Que lindo Tocou voltando Salva no primeiro momento É X-Vídeo Vai virar X-Vídeo O nome dele Corte feio Oi? É X-Vídeo É o nome de um ano Não é não? X-Vídeo, né? X-Vídeo, X-Vídeo Eu estava na dúvida Se era ele mesmo Outra bola aberta Pelo lado esquerdo 34 Último minuto do jogo Passou o pé em cima da bola Tentou a fita O Cris Reclamou Foi puxado É falta É falta Para a equipe do Penharol Falta 5 minutos Porra 2x2 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 Atletas Bastante cansados Nesse finalzinho Do jogo Vamos ver quanto o juiz Vai dar de acréscimo Olha lá Estou de olho no Wagner Felipe Vamos ver se vai ter acréscimo Estou chegando ao finalzinho do jogo Olha a batida na frente O desvio de cabeça É o Penharol no ataque Querendo o terceiro gol Aí o Tei tentou Ganhou o lateral Pega a bola Pega a bola, porra Lateral cobrado Vem o Neninho Dominou bonito Devolveu Pode pintar o levantamento Pinta-pinta Aí na massa Ele perdeu Franzino Acabou Final de jogo Rapaziada 2x2 para o Penharol 2x2 para o Grêmio da Água Mineral Um jogo bom Um jogo movimentado Não teve vencedores Mas foi um grande jogo Aqui na Copa das Estrelas Daqui a pouco tem São Paulo e Butterfly O jogo Copa das Estrelas Meu amor 2024 Daqui a pouco O segundo jogo Rapaziada